Agora que a gente lidou com o estilo, é hora de pensarmos como a gente vai injetar os dados para que cada item apareça com os dados corretos e correspondentes quando a gente fazer uma busca. Se você olhar aqui no image list item, componente, a gente vai receber os dados desse item específico via as propriedades que serão dadas. Então, dentro dessa prop, a gente vai ter uma propriedade que vai ter os dados do item. Por exemplo, se eu chamar a propriedade de item, então a gente vai se referir, por exemplo, item, a URL da imagem, item, descrição, etc. Como eu estou usando um componente funcional, eu não preciso da palavra-chave dessa. Então, isso que a gente quer que apareça aqui. Então, para isso acontecer, a gente tem que ir para image list e aqui a gente vai dar propriedade item com alguma coisa, coisa, né? Com um item que será passado como propriedade a esse componente e vai estar dentro dessa variável, argumento. E a gente vai ter acesso. E em vez de ter no aqui, a gente a gente vai usar item, por exemplo, URL e item descrição. Como se fosse assim. Mas, é claro que agora ainda não tem. Então, vamos remover isso e voltar aqui para o image list. A gente tem que passar o item. Mas, como a gente vai passar esse item? Bem, a gente tem que ir para o index aqui. Porque o index vai ser responsável. Esse componente aqui vai ser responsável por fazer o pedido ao servidor, ou a API e receber como resposta os dados. E a gente vai injetar os dados aqui nesse componente image list. Por exemplo, a gente põe itens com os dados para ser injetados, que vão ser passados como prop para o image list. E aqui, se a gente quiser passar o item específico, a gente vai fazer um loop e vai para cada item dessa, talvez um array, dessa coletânea, a gente vai passar como dados, propriedade item para o image list. Então, vamos começar aqui. E eu vou fazer, é só fazer, primeiro eu vou passar uns os itens, não do servidor, mas só criar aqui no index, uma variável chamada itens. Eu posso fazer um array aqui, coletânea aqui, e cada item é um objeto. Por exemplo, eu vou botar um id, e vou botar, por exemplo, url. Deixa eu pegar uma url da web aqui. Eu fui no Google e pesquisei imagens de cachorros. Cachorros, eu gostei dessa. E usa HTTPS. Não se esqueça que o React Native, se você não tiver uma imagem sem HTTPS, não vai funcionar. Então, dá um detalhe aí. Pegue a HTTPS, copie essa url. Eu só vou botar aqui. E o outro vai ser a descrição. Pode ser qualquer coisa. Sei lá. E vou botar aqui. E vou botar outros, vou só copiar isso. Mudar o id. Mudar o id. E mudar umas descrições. Se você quiser, faça o seu próprio dados falsos aí. Digitei certo ou não. Sei lá. Pachorrinho. Eu botei cinco itens nessa array. Então, vamos pegar esses itens e passar como propriedades para o image list aqui. E o image list será dada a propriedade itens, ok, e items, que vai poderá ser acessado do desktop props, né. Cada coletânea de objetos. Então, o que a gente vai fazer aqui no render é, em vez de botar esses caras aqui, a gente vai fazer um map. Vamos primeiro pegar os itens e extrair das props. Se eu digitar isso, eu estou pegando os itens. É a mesma coisa de digitar isso aqui. É a nova maneira do IS6. Então, a gente só faz assim para pegar os itens que foram dados como props e a gente vai dar um map. Vamos fazer... list items. Pode chamar o que quiser. Eu vou dar um map no item aqui, tá bom. E o primeiro, o argumento da função aqui de flecha vai ser o item. O que eu vou fazer? Vou retornar uma image list item. Vou construir esse cara. usando os dados desse item. E o que eu vou fazer? Eu vou passar o item. Item com a propriedade item é o item aqui que foi passado. Lembre-se que esse item vai ser um objeto. Esse objeto aqui, por exemplo. isso vai criar um array, uma coletânea. Array. E você pode só fazer assim. List items. Que o React Native já reconhece que você tem uma coletânea e vai mostrar todos os itens. vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Se eu checar aqui se eu estou usando a propriedade. Quando eu passo a propriedade item, eu tenho que usar. Então, aqui vai...